Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando Grego. Temos mais uma notícia para compartilhar com você e essa semana o assunto não muda, é bitcoins, bitcoins, bitcoins. Tenho aqui um portal do R7, portal de propriedade de... Tenho aqui um artigo do portal R7, portal esse de propriedade de Edir Macedo. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ler. Diz assim, o Universal alerta fiéis e autoridades há dois anos sobre golpe de pirâmide, exatamente. Vamos ler. Desde o fim de 2009, a Universal do Reino de Deus vem alertando seus fiéis membros para golpes embutidos em supostos investimentos de criptomoedas. A Universal adotou tal medida porque tem ciência de que um dos alvos desse tipo de golpe são as pessoas de boa fé. Nossa, que hipocrisia! E são essas pessoas de boa fé que são vítimas de golpe como fogueiras santas e campanhas que protegem, prometem curas, prometem libertações, prometem dinheiro, prosperidade. Dinheiro esse que na grande maioria das vezes não chega aos seus fiéis. Nós temos aí um exemplo de um rapaz que sacrificou mais de 100 mil reais na fogueira santa porque foi prometido que o seu filho ficaria curado. E o seu filho faleceu. Ele entrou na justiça se sentindo lesado pela instituição e, claro, recebeu seu dinheiro de volta com juros e correção monetária. Essas são verdadeiramente as pessoas de boa fé que têm sido enganadas por esse sistema maligno idealizado por Edir Macedo. Mas Edir Macedo está muito preocupado com as almas. Ele diz aqui no artigo, pessoas de boa fé, especialmente da comunidade evangelho, todos sabem que o sucesso de uma pirâmide financeira depende da entrada constante de novos investidores. Daí a razão destas empresas buscarem se infiltrar em clubes, associações, corporações e especialmente igrejas, a fim de se valerem do espírito fraterno e de confiança que unem seus membros. Nossa, quanto amor, Edir Macedo. Agora a gente sabe que no próprio portal R7 você encontra lá um artigo onde a empresa de Edir Macedo tem uma parceria com a Live Coins, a moeda do demônio. Segundo Edir Macedo, a moeda da marca da besta. Então Edir Macedo está marcado por Satanás e com a sua passagem garantida para o submundo da estreia. Você entendeu? Ou eu estou falando grego?